Estão começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática! Olá, crianças! A professora Luzia está novamente aqui, aprendendo e ensinando matemática com você. Todos os nossos momentos de aulas de matemática, nós temos sempre aprendido coisas novas, nós estamos, às vezes, revendo em alguns momentos alguns conhecimentos, e é muito importante, uma dica, treine bastante os números. Isso é muito importante. Toda aula, nós temos um objetivo. Vamos ver qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Utilizar características do sistema de numeração decimal para interpretar e produzir escritas e informações numéricas em situações diversas, como jogos e brincadeiras. Vamos utilizar números. E aí, você veja como é importante os números na nossa vida. O objetivo é bem longo, mas nós vamos conseguir identificar ele durante a nossa aula. Você vai ver que ele vai ficar bem fácil de compreender. Para esse início da aula, para nós entrarmos nesse clima de números, nós vamos acompanhar lá na tela, vejam lá, hoje, uma poesia. Uma poesia escrita por Mirela Mendes. E essa poesia, acompanhem lá as imagens que vai aparecer na tela para você. Contar histórias, contar vantagem, contar nos dedos, contar segredos. Um, dois, três. Contar tampinhas, contar saltando, contar letrinhas, contar brincando. Quatro, cinco, seis. Contar querendo, contar juntando, contar na música, contar dançando. Sete, oito, nove. Contar tudo, contar nada, contar flores, contar piada. Dez, onze, doze. Contar João, contar Maria, contar tristeza e alegria. Treze, quatorze, quinze. Contar de costas, contar de lado. De trás para frente, contar com a gente. Dezesseis, dezessete, dezoito. E aí, a nossa amiga escreveu uma poesia contando, utilizando números. Vocês viram quantos números apareceram na poesia? É, neste ritmo de números é que nós vamos dar encaminhamento para a nossa aula. Veja na tela. Mirela Mendes contou até dezoito em sua poesia. Você percebeu? Agora, vamos contar compondo números aqui na bancada, junto com a professora Luzia? Vamos lá. Quando Mirela Mendes contou até dezoito, ela foi contando de formas diferentes. Ela foi contando e ela contou que existem formas diferentes. Nem sempre utilizamos números para contar. Podemos contar uma piada, podemos contar um segredo, podemos contar enquanto brincamos. São maneiras diferentes de contar, de usar a palavra contar. Mas nas aulas de matemática, nós vamos contar utilizando números. Agora é nosso momento de compor os números. É importante você estar atento e prestar bem atenção nos números que nós vamos estar aqui na bancada compondo. Com o ponto. Combinado? Vejam lá. A professora vai começar com os números aqui. Acompanhe lá, que nós já conhecemos muito bem. O número um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Estes números nós conhecemos muito bem. E aí, quando nós falamos em números, até aqui, está tranquilo. Nós vamos contando os números e aí nós vamos percebendo que os números podem ir acrescentando. Quando nós chegamos no nove e acrescentamos mais uma unidade, nós encontramos o número dez. Depois no nove vem o dez. O dez já é um número que está composto, olhem lá, para nós ir relembrando. Uma dezena e aqui nenhuma unidade. Então, na casinha das unidades não tem nada, tem o zero. E aqui, nas dezenas, eu tenho o um. Então, vamos pegar este dez para nós compormos os números. Acompanhe com a professora e ajude a professora a montar a nossa faixa do dez, da dezena. Aqui eu tenho uma dezena, que é dez, mais uma unidade aqui, o um. Então, vamos ver como é que fica lá. Ó, nós temos o dez, mais uma unidade. Aí, nós formamos aqui. Dez mais um, formou o número onze. Então, aqui nós compomos o número onze. Dez, onze. Agora, se eu pegar o número dez, novamente, dez. Mais dois. Agora, eu vou colocar mais duas unidades. Vamos colocar lá, ó. Mais o dois. Uma dezena, mais duas unidades. Aqui eu tenho o número doze. Então, vamos lá na nossa faixa. Dez, onze, doze. Agora, nós temos aqui a unidade três. Mas nós estamos na faixa da dezena. Uma dezena. Então, nós temos lá, novamente, o dez. Mais quantas unidades agora? Três. Então, vamos colocar lá. Mais três. Aqui nós formamos o número dez mais três. Nós temos o número treze. Lá na nossa faixa. Vamos colocar lá. Olha que legal. Dez, onze, doze, treze. Nossa próxima unidade é o quatro. Qual é a faixa que nós estamos compondo? Da dezena. Aqui nós temos o dez. Então, novamente, nós temos o dez. Então, vamos lá. Novamente, eu tenho o dez. Dez, dez mais quatro. Então, vamos colocar lá. Quatro. Dez, ó. Uma dezena, quatro unidades. Então, aqui eu tenho o número composto, o nosso novo número, quatorze. Então, nós temos lá na nossa faixa. Dez mais quatro dá quatorze. Formamos o número, vamos colocar na nossa faixa. Dez, onze, doze, treze, quatorze. Estamos na faixa do dez. Então, novamente, nós vamos colocar aqui o dez. Uma dezena. Mais quantas unidades? Cinco. Então, vamos colocar lá a unidade cinco. Vamos colocar o número cinco. Então, agora eu formei um novo número, que é o número quinze. Então, o número quinze, lá na minha faixa do dez. Dez, onze, doze, treze, quatorze. Quinze. Muito bem. E aí, nosso próximo número, porque nós não terminamos a faixa da dezena. Vamos ver lá. Nós estamos com a dezena. Vamos pôr lá. Dez. Já sabemos que é a dezena aqui. Uma dezena, dez. Quantas unidades? Seis. Então, vamos colocar lá a unidade seis. Aí, eu formei um novo número. Dez mais seis. Dezesseis. Lá na nossa faixa das dezenas, dezesseis. Vamos colocar lá. Dezesseis. Então, eu tenho dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Quando nós voltamos e contamos novamente, nós estamos treinando, memorizando, guardando bem, como é este número que eu estou formando. Muito bem. Estamos na faixa do dez. Então, vamos colocar lá. Dez. Mais quantas unidades? Dez mais... Vamos lá. Agora, sete unidades. Então, mais sete. Vamos colocar lá no nosso número. Mais sete. E aí, nós temos um novo número composto. Dez mais sete, dezessete. Então, o dezessete vai na nossa sequência da faixa. Vamos colocar lá. Dez. Vamos treinar novamente? Dez, onze. Dez mais dois, doze. Dez mais três, treze. Dez mais quatro, quatorze. Dez mais cinco, quinze. Dez mais seis, dezesseis. Dez mais sete, dezessete. Ainda temos aqui, ó. Com a unidade oito. Qual é a faixa que nós estamos trabalhando? Dez. Muito bem. Então, vamos colocar lá. Dez. Dez mais oito. Então, vamos colocar lá o número oito na nossa unidade. Então, dez mais oito, nós formamos o número dezoito. Então, na nossa sequência, dezoito. Ainda temos uma unidade aqui, nove. E estamos na faixa da dezena. Então, dez. Vamos por lá. Dez. Só pra não esquecermos que o dez aqui, ó. Uma dezena inteira, não tem nada na unidade. Mas quando nós colocamos mais nove unidades, nós estamos compondo um novo número, uma nova quantidade. Então, temos lá agora, ó. Dez mais nove, formamos o número dezenove. Vamos colocar lá o dezenove. Então, nós temos, treinando lá, dez, vinte. É, dez, vinte não. Olha lá, a pessoa tá contando dezenas inteiras. Vamos contar a faixa da dezena que nós compomos aqui. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. A professora vai tirar essa faixa aqui. E nós vamos ver agora, se eu tivesse duas dezenas exatas. Duas dezenas exatas? Ó, uma dezena exata é o dez. Duas dezenas exatas, eu tenho o vinte. Então, aqui, ó. Nós temos o vinte. Duas dezenas exatas. E pra nós compormos o número, olha aqui, ó. Agora, eu tenho uma faixa com o vinte. Mais uma unidade. Então, eu tenho o vinte mais uma unidade. O vinte mais uma unidade formou o número vinte e um. Vinte e um. O vinte e um, aqui na nossa sequência da faixa. Vinte mais um, vinte e um. Se eu pegar a dezena exata que nós estamos trabalhando aqui, que é o vinte. O vinte mais, olha aqui. Agora, eu tenho quantas unidades? Duas. Então, o dois aqui. Vinte mais dois. Vinte mais dois. Vou colocar aqui pra nós compormos o novo número. Vinte mais dois. Vinte e dois. Muito bem. Vinte e dois. Sempre tem alguém dando uma dica e ajudando a professora. É isto mesmo. Que legal. Tô vendo bastante gente ajudando a professora lá e prestando atenção nos nossos novos números que nós estamos formando. Então, nós temos aqui a vinte. Então, nós temos o vinte, que é a nossa dezena, a nossa faixa da dezena. Duas dezenas, vinte. O vinte mais, quantas unidades? Três. Então, vinte mais três. Nós temos aqui o vinte e três. Vinte e três é o nosso novo número composto, que nós compomos aqui. Então, vamos colocar na nossa sequência da faixa. Então, lá. Vinte e vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. Agora, se eu continuar aqui, ó. Estou na faixa do vinte. Vou colocar aqui. Vinte. Duas dezenas, vinte. Mais, quantas unidades agora aqui? Quatro. Então, vamos colocar lá. Junto com o vinte, né? Que é a dezena, as duas dezenas que nós temos, mais o quatro. Formamos o número aqui. Vinte e quatro. Então, vamos pegar o vinte e quatro e vamos colocar aqui na nossa sequência da nossa faixa. Estamos na... Com duas dezenas. Vinte. Então, vamos pôr lá. Ó, vinte. Vinte mais... Quantas unidades aqui? Cinco. Então, vamos compor o número do vinte mais cinco. Mais cinco unidades. Como é unidade, ela sempre tem que ficar aqui, ó, na casa da unidade. Então, vinte e cinco. Então, na nossa sequência da faixa, o vinte e cinco. Estamos trabalhando com duas dezenas, que é o vinte. Ótimo. Vinte mais... Quantas unidades? Seis. Então, vinte mais seis. Vamos compor esse número. Ó, vinte e o seis. Ó, vinte mais seis. Vinte e seis. O vinte e seis vai pra nossa faixa aqui. Na sequência. Vinte e seis. E agora? Próximo lá. Temos espaços ainda pra preencher da nossa faixa aqui. Vinte. Então, vamos colocar lá. Vinte. Mais... Sinalzinho de mais. Então, vamos acrescentar, juntar. Quantas unidades? Sete. Então, vamos colocar lá. Vinte mais... Sete. Aí, nós formamos o número vinte e sete. Então, pegamos o vinte e sete e vamos aqui na nossa sequência, na ordem da nossa faixa. Estamos com o vinte. Então, vamos colocar lá. Vinte. Mais, ó, mais quantas unidades? Oito. Oito unidades. Então, vou formar o número vinte e oito. Formamos o número lá, nossa nova, o nosso novo composição, nosso novo número composto, vinte e oito. Então, vamos colocar lá. Vinte mais oito unidades, vinte e oito. Ainda temos aqui o espaço. Então, nós estamos com a dezena, duas dezenas inteiras, ou vinte. Vamos colocar aqui duas dezenas inteiras. Vinte. Duas dezenas, nenhuma unidade por enquanto. Mas nós vamos acrescentar. Quantas unidades aqui, ó? Nove unidades. Então, eu vou ter aqui o vinte e nove. Formei um novo número, o vinte e nove. Então, vamos colocar o vinte e nove aqui na nossa faixa. Então, aqui nós completamos, ó, a faixa com a dezena exata, duas dezenas exatas, o vinte. Então, ficou com vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove. Muito bem! Você está bem atento e prestando atenção. Já completamos a faixa do vinte. Então, nós vamos tirar essa faixa do vinte e vamos pensar agora. Se a professora tiver, nós tivermos aqui, três dezenas exatas. Vamos ver. Três dezenas exatas é o número trinta. Vamos colocar lá o número trinta. Agora, nós temos uma nova dezena para ser composta, compor os números. Trinta mais, quantas unidades? Um. Então, vamos colocar lá. Ó, eu tenho o número trinta, agora eu tenho três dezenas aqui, nenhuma unidade por enquanto. Mas, como nós vamos já acrescentar uma unidade, nós vamos formar o número trinta mais um. Forma o número trinta e um. Então, o nosso próximo número na faixa do trinta é o trinta e um. Então, observaram lá? Vamos pegar, então, novamente, porque nós estamos na faixa com três dezenas exatas, três dezenas inteiras, ou trinta. Então, temos aqui três dezenas e nenhuma unidade. Mas, quando nós pegamos aqui, ó, trinta mais, quantas unidades aqui? Que número é este? Ótimo, dois. Então, trinta mais dois, forma o número trinta e dois. Então, na nossa faixa, número trinta e dois. Compreendeu lá? Viu como é legal montar os números e formando os números? Vamos pegar o nosso próximo espaço aqui pra nós completarmos. Vamos lá. Qual dezena que nós estamos trabalhando com a? Três dezenas, ô, trinta. Vamos lá, trinta. Trinta mais, quantas unidades? Três. Trinta mais, então, o trinta mais três unidades, formou o número trinta e três. Vejam lá, trinta e três. Então, o trinta e três, nossa próxima, nosso próximo número aqui na faixa. Trinta e trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três. Próximo lá, nós estamos na faixa do? Trinta, muito bem, trinta. Trinta mais, quantas unidades? Quatro. Então, nós temos o trinta e quatro. Formamos o número trinta e quatro. Então, na nossa sequência da faixa, o número trinta e quatro. Nós estamos com trinta, três dezenas inteiras, então, vamos colocar lá. Trinta. Trinta mais, quantas unidades? Cinco. Então, vamos colocar trinta mais cinco. Formamos o número trinta e cinco. Número trinta e cinco. Então, na nossa sequência da faixa, nós vamos colocar o número trinta e cinco. Trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco. E aí, temos aqui um espaço para nós completarmos. Vamos lá. Estamos com a dezena, com três dezenas inteiras, que é o trinta. Então, vamos colocar lá o trinta. Trinta mais, lembrem-se lá, nós sempre estamos somando, ó, trinta mais, quantas unidades? Seis agora. Então, trinta mais seis, formam o número trinta e seis. Então, formamos aqui o número trinta e seis. Nossa próxima, aqui na faixa, que nós estamos da dezena de três dezenas inteiras. Trinta. Trinta é a nossa dezena. Então, vamos colocar ela aqui, ó, trinta. Três dezenas, sempre lembrando, é importante a gente ir treinando e memorizando, ó. Três dezenas, aqui não temos nenhuma unidade ainda, então temos uma dezena inteira. Trinta. Trinta, olha a setinha indicando que eu vou do trinta mais, quantas agora? Sete, mais sete unidades. Então, vamos lá. Trinta mais sete, forma o número trinta e sete. Formando o número trinta e sete, que é o próximo da nossa sequência. Trinta e sete. Observaram lá? Então, vamos para o próximo aqui, ó, o próximo espaço que nós vamos completar. Trinta. Então, vamos lá. Trinta. Lembrando, três dezenas, nenhuma unidade, mas nós vamos acrescentar, ó, ao trinta mais, quantas unidades? Oito. Então, vamos colocar trinta mais oito. Nós formamos aqui o número trinta e oito. Então, vamos colocar lá o número trinta e oito. Na nossa sequência. E aí, temos aqui mais um espaço ainda para preencher. Com a nossa dezena, que nós estamos trabalhando a dezena do trinta. Então, nós temos aqui, ó, trinta, três dezenas, mais quantas unidades nós vamos compor este número aqui, este novo número? Trinta mais, olha lá, nove. Trinta mais nove. Nós formamos o número trinta e nove. Então, vamos completar aqui. Para nós treinarmos esta nova composição dessa faixa do trinta. Vamos juntos? Trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove. Montamos mais uma faixa. Chegamos na unidade nove. Então, vamos tirar esta aqui do lado. Depois que eu tenho três dezenas inteiras, se nós formos pegar quatro dezenas inteiras, que número eu formo? O número quarenta. Então, quatro dezenas inteiras, ela forma o número quarenta. Então, vamos colocar lá, quarenta. Quarenta, e a seta está indicando mais, quantas unidades? Uma. Então, vamos ver lá. O quarenta. Mais uma. Quarenta e um. Então, vamos colocar aqui na nossa faixa o número quarenta e um. Colocamos lá? Estamos aqui na linha, na faixa que nós estamos completando, quatro dezenas inteiras, ou quarenta. Vamos lá. Quarenta, mais quantas unidades agora? Olha aqui, ó. Quarenta mais dois. Quarenta mais dois, forma o número quarenta e dois. Então, temos aqui o número quarenta e dois. Formado o número, composto o novo número, né? Quarenta mais dois, quarenta e dois. Vamos colocar na nossa faixa, quarenta e dois. Próximo número que nós temos, olha lá. Quarenta, aqui nós estamos na linha do quarenta, mais quantas unidades agora? Mais três unidades. Então, quarenta mais três, nós compomos um número novo, quarenta e três. Então, vamos pôr aqui na nossa sequência, na nossa ordem, quarenta e três. Quarenta, quatro dezenas inteiras, quarenta, vamos colocar lá. Quarenta, quatro dezenas, nenhuma unidade. Mas eu vou acrescentar uma unidade aqui, vamos ver lá. Quarenta mais quatro unidades. Quarenta mais quatro, formou o número quarenta e quatro. Então, o nosso novo número composto aqui na nossa faixa, quarenta e quatro. Vamos colocar aqui, quarenta e quatro. Quarenta, que é a nossa faixa, quatro dezenas inteiras, ó. Quatro está aqui, ó, nas dezenas. E aqui nós vamos acrescentar alguma unidade. Então, vamos ver quarenta mais, quantas unidades? Cinco. Então, vamos colocar lá, quarenta mais cinco. Formamos o quarenta e cinco. Então, a nossa sequência, quarenta e cinco. Tá aqui na nossa faixa. Próximo, porque ainda temos espaços aqui, ó. Então, nós temos o quarenta, quatro dezenas inteiras, mais quantas unidades agora, ó. Já usamos o um, já usamos o dois, o três, o quatro, o cinco. Agora, nós vamos usar o seis. Quarenta e seis. Nosso novo número composto. Quarenta e seis. Vamos colocar na nossa sequência aqui, quarenta e seis. Ainda temos aqui algumas unidades pra acrescentar a essa nossa dezena. Essas quatro dezenas inteiras, né? Quarenta. Então, nós temos aqui o quarenta, mais quantas? Sete, sete unidades. Então, vamos colocar lá quarenta e sete. Nosso novo número formato, quarenta e sete. E vai na ordem aqui, ó. Quarenta, daí quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco, quarenta e seis, quarenta e sete. Vamos lá pra nossa dezena inteira. Quarenta, quatro dezenas inteiras. E vamos acrescentar quantas unidades aqui na casa das unidades, na ordem das unidades. Então, temos quarenta mais oito, oito unidades. Então, aqui na ordem das unidades, nós acrescentamos o número oito. Então, ficamos quarenta e oito, nosso novo número composto. Que a gente compôs. E ainda temos aqui o quarenta mais nove unidades. Na ordem das unidades, colocamos o número nove. Formamos o nosso novo número, quarenta e nove. Então, vamos colocar ali o quarenta e nove. Vamos ler juntos? Quarenta, quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco, quarenta e seis, quarenta e sete, quarenta e oito, quarenta e nove. Ok? Então, vamos tirar essa faixa aqui. E se nós fizermos a mesma coisa com cinco dezenas inteiras? Mas agora a gente já sabe como que a gente está compondo os números, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Agora, nós temos aqui cinco dezenas inteiras, os cinquenta. Cinquenta mais um, forma o número cinquenta e um. Cinquenta mais dois, forma o número cinquenta e dois. Cinquenta mais três, forma o número cinquenta e três. Viu como fica fácil? Cinquenta mais quatro, forma o número cinquenta e quatro. Cinquenta mais cinco, forma o número? Ótimo, cinquenta e cinco. Cinquenta mais seis, forma o número cinquenta e seis. Cinquenta mais sete, forma o número cinquenta e sete. Cinquenta mais oito, forma o número cinquenta e oito. Cinquenta mais nove, o número cinquenta e nove. E aí, tá fácil da gente ver. Primeiro, vemos qual é a dezena que está comandando a faixa. E daí, depois, nós vamos organizando a nossa próxima sequência. Se agora nós colocarmos o número, a nossa dezena exata, seis dezenas inteiras, sessenta. Então, temos aqui o sessenta. Sessenta mais um, sessenta e um. Sessenta mais dois, sessenta e dois. Sessenta mais três, sessenta e três. Sessenta mais quatro, sessenta e quatro. Sessenta mais cinco, sessenta e cinco. Sessenta mais seis, sessenta e seis. 60 mais 7, 67. 60 mais 8, 68. 60 mais 9, 69. Temos a faixa dos 60. E aí, vamos tentar fazer a mesma coisa com o 70. Nossa nova dezena inteira. Vamos lá. Temos aqui, então, 70. 70 mais 1, 71. 70 mais 2, 72. 70 mais 3, 73. 70 mais 4, 74. 70 mais 5, 75. 70 mais 6, 76. O 70 mais 7, ótimo, 77. O 70 mais 8, 78. E o 70 mais 9, 79. E aí, temos mais uma faixa completa. Vamos fazer a mesma coisa com o 80? Vamos lá. Então, nós temos aqui uma nova faixa com o 80. 80 mais 1, 81. 80 mais 2, 82. 80 mais 3, 83. 80 mais 4, 84. Eu pego 80 mais 5, 85. 80 mais 6, 85. 80 mais 6, 86. 80 mais 7, ótimo, 87. 80 mais 8, você já tá bem esperto. 80 mais 8, 88. 80 mais 9, 89. Ótimo. Temos mais uma dezena inteira, porque quando eu acrescento mais 1 no 8, eu tenho 9. 9 dezenas inteiras, ou 90. Vamos fazer a mesma coisa com o 90? Então, vamos lá. 90 mais 1, 91. 90 mais 2, 92. 90 mais 3, 93. 90 mais 4, 94. O 90 mais 5, 95. O 90 mais 5, 95. O 90 mais 6, 96. O 90 mais 7, 97. O 90 mais 8, 98. O 90 mais 9, 99. E aí, fica fácil de compor os números. Só vou colocar aqui pra você olhar todas as faixas que nós completamos. Vamos ver se a professora consegue organizar aqui pra você. Então, vamos lá. A faixa dos 70 que nós fizemos, anterior a 80. Então, vamos lá. A faixa dos 60. A faixa dos 50. Nós organizamos a faixa dos 40. Vamos ver se nós conseguimos colocar todas elas aqui, né? A faixa dos 30. A faixa que nós organizamos com o 20. Vejam quantos números que a gente foi compondo aqui na bancada junto com a professora. E você, bem atento, foi vendo como que cada número vai se organizando. E aí, nós temos os números compostos, que a gente compôs aqui junto com a professora. E a faixa do 10 que a gente compôs. Então, nós conseguimos organizar das dezenas inteiras. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E os números compostos juntando as unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui nós temos os números organizados. É importante a gente estar sempre aprendendo e organizando os números. Muito bem, vamos ver aqui na nossa tela, tem algumas coisinhas aí para a gente observar a respeito dos números lá, que a gente aprendeu hoje. Vamos ver junto com a professora. Hoje nós aprendemos a compor números formados por dezenas e unidades, com diferentes estratégias. Aqui organizamos na bancada, junto com a professora Luzia. Foram vários números, unidades e dezenas que nós estávamos utilizando. Com isso, nós conseguimos alcançar este objetivo que falava sobre utilizar características do sistema de numeração decimal para interpretar e produzir escritas e informações numéricas em situações diversas, como jogos e brincadeiras? Sim, nós conseguimos, porque nós conseguimos compor os números aqui junto com a professora, prestando bastante atenção, utilizando aí unidades e utilizando as dezenas inteiras. Ouvimos também a poesia da Mirela, que contou para nós alguns números até chegar no dezoito. Isso é bem importante. E você sempre atento, treina os números, vai brincando de compor esses números e formando novos números. Atento aí, treina bastante, que você logo, logo vai estar aí com bastante números aí para trabalhar quantidades. Combinado? A professora Luzia vai ficando hoje por aqui com o nosso encontro, né? Temos esse nosso novo momento de estar sempre aprendendo e ensinando matemática. Com você aí em casa e a professora aqui. E sempre que tiver alguma dúvida, pergunta para a sua professora na escola que ela vai te ajudar também. E até o nosso próximo encontro, aprendendo e ensinando matemática. Vem aí, arte! 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 Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olha só! Animados para essa aula de hoje? Olha que legal! Temos com vocês hoje as... Gêmeas! Viram? E olha só! E olha só! No pezinho da nossa bonequinha tem a sapatilha! Lembram que a sapatilha saiu da caixinha surpresa? Viram que legal? Olha só! Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre música. Que ela é expressão humana, que ela expressa sentimentos e que ela é uma manifestação cultural, certo? E hoje, como vocês mesmos já viram, a nossa aula vai ser sobre... Dança! Dança! Muito bem! E olha só os nossos objetivos. Conhecer, relembrar o que é dança, conhecer as possibilidades de movimentos a partir do corpo, utilizando passos coreografados e improvisados, Compreender a função do coreógrafo e explorar as possibilidades de movimentos lentos e rápidos. Olha só! A nossa aula vai ser, ó, muito animada! E me contem uma coisa! O que é dança? Pensa aí um pouquinho! Pensou? Olhem ali na tela! Tem uma dica! Dança é a arte de mexer o corpo com movimentos e ritmos, Criando uma harmonia própria. É como se o corpo falasse e expressasse tantos sentimentos. E agora? Vocês sabem qual é a função da dança? Hum... Será que é só divertimento? Acho que não! Para ajudar vocês, vamos assistir esse vídeo aí? Atenção! Vamos lá! A dança é uma das expressões artísticas mais antigas. Os povos primitivos dançavam e acreditavam que a dança serviria para atrair boa caça, ter uma boa colheita. A dança no Antigo Egito era ritualística, voltada para a adoração das divindades. Na Grécia, não dançavam apenas por questões religiosas, dançavam também para comemorar os Jogos Olímpicos, por exemplo, que foi criação dos gregos. As danças medievais praticadas em grupo, com muita alegria e bom humor para divertimento do povo. As danças da corte, com requinte, alto nível e passos bem organizados. O balé, conjunto de ritmos e passos com toda sua beleza e esplendor. Isadora Dunka, deixando-se levar por movimentos espontâneos, livres, à dança moderna. A dança contemporânea do nosso tempo valoriza as ideias, conceitos, emoções, diversos tipos de movimentos com muito sentimento e expressão. A dança é uma manifestação artística que faz parte da cultura de todos os povos e, através dela, podemos conhecer a grande diversidade que existe no mundo. A dança tem diversos sentidos, significados e funções, praticada como forma de expressão artística, humana, desenvolvimento da criatividade, socialização, integração, aceitação, valorização. Existem vários estilos de dança e todos eles representam as transformações sociais, histórias, histórias, costumes, desafios, lutas e muita emoção. Viram o quanto a música, a dança nos expressa? Quantas funções ela tem? E agora nós vamos ver isso na prática. Isso mesmo. Olhem lá. Para podermos dançar, nós precisamos do nosso corpo, não é mesmo? Então, a dança é uma arte que exige os movimentos do nosso corpo. E o nosso corpo é feito de cabeça, tronco, membros inferiores e membros superiores, não é mesmo? Acho que vocês já devem ter estudado isso em outras aulas com outros professores também, não é mesmo? E na dança, nós podemos movimentar o nosso corpo de diversas maneiras. Podemos movimentar o corpo para os lados. Para os lados. Então, vamos fazer aqui com as bonecas, com as gêmeas. Para um lado e para o outro. E olha, eu já vou convidar você desde já para você levantar aí do sofá e acompanhar a gente em tudo que a gente quiser. Porque hoje a nossa aula é cheia de movimentos do corpo, certo? Então, olha lá. O primeiro movimento que o corpo pode fazer. Pode ir para um lado e pode ir para o outro. Muito bem. Qual o próximo movimento que o corpo pode fazer? Ele pode ir para frente e para trás. Podemos ir lá em cima ou lá embaixo. Podemos também dobrar. Quando nós dobramos todo o nosso corpo e esticamos o máximo que nós conseguimos. Estamos igual quando nós estamos espreguiçando. Podemos pular, correr, arrastar, sacudir. Olhem quanta coisa. E todos esses movimentos são muito úteis para a dança. Não tem como acontecer dança se não acontecer esses movimentos com o nosso corpo, certo? Então, agora nós vamos praticar. Vamos movimentar cada parte do nosso corpo nessa música que se chama Vem que eu vou te ensinar. E é muito importante nessa música vocês prestarem atenção nos lados que vocês vão acompanhar aqui a gente. Eu e a professora Kelly e aqui as nossas gêmeas, as nossas bonecas gêmeas, nosso lado direito é esse aqui. Só que aí para vocês de casa, o lado direito é o outro lado. Então, nós aqui vamos fazer igual vocês aí de casa, combinado? Então, nessa música nós vamos mexer com a mão direita para frente, mão direita para trás, a mão esquerda para frente, esquerda para trás. Nós vamos mexer com o ombro, com a barriga, com o pé direito, pé esquerdo e com a nossa cabeça. Então, eu quero ver daqui todo mundo dançando e acompanhando a música, combinado? Então, vamos lá. Prepara aí e dança junto com ele. Mão direita na frente, mão direita para trás, mão direita na frente e mexendo sem parar. Roda, roda, roda e não saia do lugar, vem que eu vou te ensinar. Mão esquerda na frente, mão esquerda atrás. Mão esquerda na frente e mexendo sem parar. Pula, pula, pula e não saia do lugar, vem que eu vou te ensinar. Ombro direito na frente, ombro direito na frente e mexendo sem parar. Abaixa e levanta e não saia do lugar, vem que eu vou te ensinar. Pula, 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 pula e não saia do lugar, vem que eu vou te ensinar. Pé direito na frente, pé direito na frente e mexendo sem parar. Pula, 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 pula e não saia do lugar, vem que eu vou te ensinar. Pé esquerdo na frente, pé esquerdo atrás, pé esquerdo na frente e mexendo sem parar. Corre, 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 corre e não saia do lugar, vem que eu vou te ensinar. Põe a cabeça pra frente, a cabeça pra trás, a cabeça pra frente e mexendo sem parar. Dança, dança, dança e não saia do lugar, vem que eu vou te ensinar. Dança, dança e não saia do lugar, vem que eu vou te ensinar. Do nosso corpo com movimentos, olha lá, bem rápidos, né? Igual a lebre ali, que é ligeirinha. Ou movimentos de forma lenta, igual uma cartaruga. E é isso que nós vamos praticar agora com essa próxima música. Vamos fazer movimentos rápidos e movimentos lentos. Você tá aí de pezinho junto com a gente, dançando? Olha que nós estamos aqui, ó, observando quem tá praticando junto com a gente e junto com as nossas gêmeas aqui. Vamos lá? A música agora é Batendo Sem Parar. Nós vamos bater as mãos, bem rapidinho e bem devagar. Depois nós vamos bater os pés, bem rapidinho e bem devagar. Vamos mexer a cabeça, também devagar, rapidinho. Mexer a cintura e mexer os ombros. Vamos juntos, então? Vamos lá! Bate, bate, bate as mãos, batendo sem parar. Bate, bate, bate as mãos, batendo sem parar. Bate rapidinho agora, batendo sem parar. Bate devagar agora, batendo sem parar. Bate, bate, bate os pés, batendo sem parar. Bate, bate, bate os pés, batendo sem parar. Bate rapidinho agora, batendo sem parar. Bate devagar agora, batendo sem parar. Mexe, mexe, mexe a cintura, mexendo sem parar. Mexe, mexe devagar agora, mexendo sem parar. Mexe, mexe a cintura, mexendo sem parar. Mexe, mexe a cintura, mexendo sem parar. Bate rapidinho agora, mexendo sem parar. Mexe, mexe, mexe a cintura, mexendo sem parar. Mexendo sem parar. Mexendo sem parar. Mexendo sem parar. É, em movimentos, não improviso. Improvisados. Ué, o que será que é isso? Movimentos improvisados. Olha lá. Improvisar. Dançar do seu jeito. Livremente, deixando o corpo falar. Ao som da música, a dançar, a se expressar. E a música que nós vamos dançar improvisando é a dança. Vamos ver lá qual que vai ser? A todo movimento. É assim. Nós vamos ter lá uma sequência, né? De ritmos. Vamos fazer assim. Um, dois, três. Um, dois, três. Isso. E aí, no momento que vai parar, eu aqui, ó. Eu e minha boneca. Vamos inventar. Improvisar um gesto, um movimento aqui. E vocês, duas aí. E vocês aí de casa também. Vão ter que imitar. Combinado? Combinado. E depois a gente troca. Você improvisa. Tá, vocês? E nós aqui vamos ter que imitar. E aí vai acumulando. O que eu inventei vai estar na música. O que a professora Milene com a sua boneca inventar vai estar na música. E assim foi, tchau. Combinado? Combinado. Vamos lá. Levanta aí. Todo movimento, pé de movimento. Todo movimento, baila, baila, baila. Todo movimento, pé de movimento. Todo movimento, baila, baila, baila. Todo movimento, pé de movimento. Todo movimento, baila, baila, baila. Todo movimento, pé de movimento. Todo movimento, baila, baila, baila. Na ondinha, na ondinha. Todo movimento, pé de movimento. Todo movimento, baila, baila, baila. Todo movimento, pé de movimento. Todo movimento, baila, baila. Na ondinha, na ondinha. O ombrinho, o ombrinho. Todo movimento, pé de movimento Todo movimento, baila, baila, baila Todo movimento, pé de movimento Todo movimento, baila, baila, baila Na ondinha, na ondinha O ombrinho, o ombrinho Na cintura, na cintura Todo movimento, pé de movimento Todo movimento, baila, baila, baila Todo movimento, pé de movimento Todo movimento, baila, baila, baila Na ondinha, na ondinha O ombrinho, o ombrinho Na cintura, na cintura Chuta a bola, chuta a bola Todo movimento, pé de movimento Todo movimento, pé de movimento Todo movimento, baila, baila, baila Na ondinha, na ondinha O ombrinho, o ombrinho Na cintura, na cintura Chuta a bola, chuta a bola Pula a corda, pula a corda Todo movimento, pé de movimento Todo movimento, baila, baila, baila Todo movimento, pé de movimento Todo movimento, baila, baila, baila Jóia, muito bem! Estou gostando de ver! É, nós estamos vendo tudo vocês aí, que bobinata! Sim, olha que legal! E nós vimos nessa música que a gente pode improvisar, criar a nossa maneira de movimentar o corpo, assim como nós fomos criando aqui, eu e a professora Kelly, cada uma foi dando um movimento para a hora da música. Mas nós temos também aqueles movimentos que são coreografados. Coreografados, professora, o que é isso? Que palavra difícil, né? Mas vamos ver ali o que é isso, olha lá! Coreografia é a sequência organizada de movimentos. Então, quando nós temos uma coreografia na música, nós temos a organização desses movimentos. daí não é mais inventados esses movimentos da nossa cabeça, do nosso jeito. Por que será, olha lá! Porque existe uma sequência, uma ordem de movimentos que nós devemos obedecer. Olha lá esse desenho que a professora colocou ali. Vamos tentar imitar esses movimentos que estão ali na tela? Olha lá aqui, junto com as nossas bonecas ali, olha! Primeiro, faz assim com a perninha lá, olha! Faz o lado, faz o lado, peraí! Opa, peraí! Aê, aí, 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 depois faz assim! Opa, peraí, deixa eu olhar! Aham, assim! Aí, depois faz assim! Aí, olha! Olha, e virou uma sequência de movimentos. Esses movimentos que estão aparecendo ali para vocês são movimentos do balé, de uma dança característica de balé. Mas nós vamos fazer do nosso jeito daqui a pouquinho. Quem será que cria esses movimentos dentro da dança? É um profissional chamado coreógrafo. O coreógrafo é aquele que cria as coreografias, ele cria os passos da dança. E ele também ensina esses passos. Olhem aí essa imagem. A professora ali, a coreógrafa, está ensinando esse grupo de crianças, ali são meninas, dançando balé. E ela está ali ensinando, mostrando cada passo da dança, organizando ali a maneira, o posicionamento delas, né? Para que elas possam dançar certinho dentro de uma coreografia, dentro de uma sequência de movimentos. Entenderam? E agora, professora Kelly, que vem o desafio. Nós aqui também vamos fazer a nossa coreografia. E já vou avisando. Tem que prestar bastante atenção para conseguir seguir as sequências de coreografia que nós vamos ter nessa música. Combinado? Olha lá, o nome dessa música que nós vamos dançar é um convite. Quer dançar? Você quer dançar? Eu quero. Vamos lá. Vamos. Bonequinha. Ela quer. Já está dançando um monte, né? Então, nessa música, vamos ver aqui rapidinho os passos que nós vamos fazer. Nós vamos fazer assim, ó. Vamos dar um passo para frente. Faz aí com a gente para você já ir guardando as coreografias, os passos dessa dança. Então, ó. Olha, eu estou lá atrás. Vou dar um passo para frente. Dois passinhos para o lado. Fizeram aí? Dá uma voltinha. Levantando os ombros. Dá uma voltinha mexendo a cintura. Pegaram aí? Aí o próximo movimento vai ser assim, ó. Faz ondinha com o braço. Depois com o outro. Sacode os joelhos. E entorta a cabeça. Imita um zumbi. Faz uma pose de herói. Chacoalha os dedos. Escorrega para trás. Espreguiça lá para o lado. E balança o corpo inteiro. Vamos lá? Um desafio, então, para vocês acompanharem a gente. Vamos lá. Quero dançar. É só me imitar. Atenção. Um, dois, três e já. Então, passo para frente. E dois para o lado. E dá uma voltinha. Levanta o ombro e mexe a cintura para dançar. Quer dançar. É só me imitar. Atenção. Um, dois, três e já. Faz onda com o braço. Depois com o outro. Então, passo para frente. E dois para o lado. E dá uma voltinha. Levanta o ombro e mexe a cintura para dançar. Quer dançar. É só me imitar. Atenção. Um, dois, três e já. Entorta a cabeça. Sacode o joelho. Faz onda com o braço. Depois com o outro. Um passo para frente. E dois para o lado. E dá uma voltinha. Levanta o ombro e mexe a cintura para dançar. Quer dançar. É só me imitar. Atenção. Um, dois, três e já. Imito um zumbi. Faz pose de herói. E corta a cabeça. Sacode o joelho. Faz onda com o braço. Depois com o outro. Dá um passo para frente. E dois para o lado. E dá uma voltinha. Levanta o ombro. E mexe a cintura para dançar. Quer dançar. É só me imitar. Atenção. Um, dois, três e já. Chacoalha os dedos. Escorrega para trás. Imito um zumbi. Faz pose de herói. Entorta a cabeça. Sacode o joelho. Faz onda com o braço. Depois com o outro. Dá um passo para frente. E dois para o lado. E dá uma voltinha. Levanta o ombro. E mexe a cintura para dançar. Quer dançar. É só me imitar. Atenção. Um, dois, três e já. Espreguiça para o lado. Balança o corpo. Chacoalha os dedos. Escorrega para trás. Imito um zumbi. Faz pose de herói. Entorta a cabeça. Sacode o joelho. Faz onda com o braço. Depois com o outro. Dá um passo para frente. E dois para o lado. E dá uma voltinha. Levanta o ombro. E mexe a cintura para dançar. Quer dançar? É só me imitar. Atenção. Um, dois, três e já. Foi meio difícil, né? Mas vocês acompanharam? Uhum. Que joia. Muito bem. Olha lá, então. Vamos ver. Depois de tudo isso que a gente viu hoje, qual é a nossa tarefa, professora Kelly? Qual será? Qual será? Olha que é uma tarefa bem dançante também. Olha lá a nossa tarefa na telinha. Vocês vão fazer uma atividade prática dessa aula. Nossa aula de arte foi bem divertida, cheia de dança hoje, né? Uma aula diferente. E para que vocês possam continuar praticando essas danças em casa, e estamos enviando essas mesmas músicas que nós dançamos aqui com vocês, nós estamos enviando para vocês aí. Nessa aula que nós dançamos, para que você possa dançar com toda a sua família, praticar a dança e se divertir. Ah, e se puder, grave um vídeo realizando as danças para compartilhar com seus professores e colegas, mandar aqui para o programa. A gente vai amar ver vocês, certo? Olha lá, todas as músicas que nós dançamos vão ir aí para a sua escola. E de alguma maneira, aí a professora, os coordenadores da escola vão entregar essa música para que vocês possam dançar e brincar em casa. Condinado? Então, quem prestou atenção vai saber dançar direitinho, né? Com certeza! E então, será que alcançamos os objetivos da aula? Ah, vamos lá! Conhecemos e relembramos o que é dança? Sim! Conhecemos as possibilidades de movimento a partir do corpo, utilizando os passos coreografados e improvisados? Sim! Sim! Compreendemos a função do coreógrafo? Sim, o coreógrafo é aquele que monta os passos da dança, né? A coreografia! Isso aí! E exploramos as possibilidades de movimentos lentos e rápidos? Sim! A gente dançou de forma lenta, dançou de forma rápida, né? Sim! Então, olha lá, joinha! Todos os objetivos alcançados! Muito bem! Algumas referências que as professoras usaram! E não esqueçam! Olha lá! A arte é a mais bela expressão da humanidade! Um beijo! E tchau, tchau! Vem aí, língua portuguesa! Olá, crianças! Tudo bem? Hoje, em nossa aula do Vem Aprender, teremos participações muito especiais. Os vencedores do concurso cultural do aniversário da cidade, o concurso cultural de desenhos, frases e poesias da Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa, que tem como objetivo fomentar a leitura, a escrita, assim como incentivar as práticas de cidadania e amor pela nossa cidade. Oportunizando, assim, o reconhecimento de talentos da Rede Municipal de Ensino, onde participaram alunos, serventes, merendeiras, auxiliares de merendeiras e escriturários das unidades escolares, escolas e semeis. Foram premiados os primeiros, segundos e terceiros lugares de cada categoria, desenho, frase e poema, das escolas e semeis, e serventes, auxiliares de merenda, merendeiras e escriturários, na categoria poema, conforme tudo que foi anunciado no edital. E aí, vamos conhecer os vencedores? E agora, vamos conhecer a categoria poema, as serventes, isso mesmo, as serventes escolares. E em terceiro lugar, nós temos a nossa amiga Silvana Ribeiro Mazurek, ela é lá do CEMAD. Muito bem, essa é Silvana, ai, linda! Então, a Silvana tirou o terceiro lugar. E agora, nós vamos conhecer o poema que a Silvana escreveu. Vamos ouvir? Te amo, Ponta Grossa. Vê aquelas campinas, vê aquele povo gentil, são as terras princesinas sobre este céu azul de anil, o lago de águas calmas, os rios e as cascatas, a flora e a fauna, a beleza de nossas matas. Das ruas à praça, todos vêm, o orgulho da gente nossa. Linda cidade, parabéns, te amo sempre, Ponta Grossa. E em segundo lugar, nós temos agora... Tcharararã! A Cacilda do Carmo Cavalheiro, que é da escola Marta Filipovski. Olha lá, Cacilda! A Cacilda também escreveu um poema muito lindo sobre a nossa cidade. E agora, vamos ouvir o poema da nossa amiga Cacilda. Olá, eu sou Cacilda e trabalho aqui na escola Marta. Eu compus um poema para homenagear a minha querida cidade. Intitula-se Minha Querida Princesa. Hoje olho para você e percebo o quanto você cresceu. Sua gente hospitaleira com alegria me acolheu. Sou filha desta terra que um dia fui adotada para viver com alegria nesta terra abençoada. Para te homenagear, querida princesa, estou aqui com muita felicidade. Me sinto filha desta terra, minha querida princesa, minha linda cidade. Aqui fiz minha família, aqui me tornei cidadã. Obrigada, minha querida princesa. Eu agradeço com grande emoção. E em primeiríssimo lugar... Isso mesmo! A Elaine Alves de Campos da escola Zila Bernadette Bach. Olha lá, nossa amiga Elaine! Olha lá! E agora vamos ouvir o poema que tirou o primeiro lugar com a nossa amiga Elaine. Olá, sou Elaine Alves de Campos do CEMEI Itamara e este é o meu poema. Terra amada. Minha terra amada, ponta grossa é chamada. Encontrei nela o meu lugar, quando minha terra vinha deixar. Minha terra tão amada, de princesa é chamada. Nos campos gerais está a brilhar, pois sua beleza não tem par. Minha terra tão amada, pelos tropeiros fundada, tem uma história singular. Nesse solo tão fecundo, quero continuar a morar. Minha terra amada, de povo acolhedor. Aos seus 198 anos, declaro o meu amor. E aí, pessoal de casa, gostaram dos poemas? Eu também adorei. Esses funcionários deram um show, um show mesmo. Lindos poemas. E ainda vieram aqui gravar para que vocês pudessem ouvir na voz do próprio autor. Olha que legal! E quem gostou de todos os premiados, levanta uma mão, levanta outra. Vamos juntar as duas. Dá tchau para a contadora, para todos os funcionários premiados e... Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.